Música Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Arte de Panique E você que chegou agora e que não me conhece, eu me chamo Rose e aqui é um canal de costura criativa Onde eu ensino você a fazer bolsa, sapatinho, necessaire, tudo ligado no mundo maravilhoso da costura E hoje a nossa aula vai ser como fazer essa linda pantufa Fácil, prático e rápido Até mesmo você que é iniciante e quer se aventurar no mundo da costura vai adorar fazer Bem, e antes de iniciar o vídeo, não esquece, tá? Dá logo aquele seu joinha, compartilha em outras redes sociais Se inscreve no canal, toca o sininho para receber as notificações Que é muito importante e isso motiva a fazer mais Bem, e agora vamos deixar de conversa e vamos fazer Bem, para fazer o chinelinho de pantufa eu vou te passar a lista de materiais Eu vou tentar passar da melhor maneira possível para você aí fazer qualquer tamanho Aqui eu fiz um tamanho pequeno, aqui eu fiz um tamanho maior Aqui eu usei o Microsoft, aqui eu usei o tecido, aqui eu usei a pelúcia Mas você pode usar o tecido, o melton, o plush, a pelúcia, o soft, o Microsoft Fica muito bom, fica aí à vontade e se joga aí na sua imaginação, tá? Aí agora eu vou separar aqui, ó E vou mostrar para vocês como você vai fazer o seu molde Você vai pegar uma folha de papel, pega aqui a sandália de qualquer tamanho Para qualquer idade, tanto para criança como para adulto Você risca, faz risco assim, ó, em toda a volta E depois você faz aqui um acréscimo de um centímetro em toda a volta Para chegar nesse resultado aqui, ó Achou o tamanho desejado, aí você aqui aumenta um centímetro Aí agora eu vou recortar essa parte aqui O tamanho desejado vai ser esse aqui, ó Tá? Aí agora você, para fazer a parte aqui de cima Que é essa aqui, ó Você vai pegar aqui na curvinha Você dobra aqui assim, ó Tá? E eu vou pegar aqui, ó Outro papel, uma cartolina, qualquer coisa que você tenha aí Aí agora eu vou passar um risco aqui Você faz um risco aqui E daqui, ó Daqui para cá você marca quatro centímetros Deixa eu puxar aqui, ó Quatro centímetros aqui E do outro lado a mesma coisa Quatro centímetros Você fez isso aqui, ó Aí agora você risca aqui assim, ó Faz um risco aqui E do outro lado a mesma coisa Você faz essa ligação daqui para cá, ó Tá? Fez essa ligação aqui, ó Aí você achou a parte de cima Aí agora eu vou recortar essa parte aqui Eu vou achar aqui o meio Dou uma acertada Dou um pique aqui E aqui eu marco um centímetro Aqui, ó E termino aqui Fez essa marcação aqui Aí agora você pega aqui, ó E tira essa parte E essa parte fica assim, ó Aqui é a parte de cima Tá? Dá uma ajeitadinha aqui, ó Que é essa parte aqui Você vai fazer esse procedimento Para qualquer tamanho Aí aqui Aqui está o molde O meu número é 36, tá? Pode ser qualquer número Pode ser para número 35, 34 Qualquer número Você vai usar esse procedimento Aí aqui você vai cortar Se você quiser fazer De um material só Aí você faz a quantidade de vezes Que eu vou dizer aqui, ó Essa parte aqui Eu vou fazer desse modelo Essa parte aqui É a parte da solinha de cima Aí eu cortei duas vezes Aqui, ó Duas vezes Na pelúcia Vou precisar Aproximadamente De uma faixinha De 4 centímetros Por um metro e meio O Melton Pelúcia O Plush O Microsoft Qualquer tecido A minha proposta aqui É ensinar Como você deve fazer E você vai se jogar Na sua imaginação Para esse modelo aqui Eu estou usando Tecido 100% algodão E a pelúcia Aí aqui eu cortei Uma faixinha De um metro e meio Por quatro De largura Gente, se vocês escutarem Aí fogo Não se assuste, tá? Porque é festa junina Bem, eu vou precisar Também de dois pedacinhos De tecido Para fazer Esse lacinho aqui Aí aqui eu cortei Dois pedacinhos De 15 Por nove Dois pedacinhos Esse aqui vai ser Os dois lacinhos Para fazer Essa parte aqui Da frente Eu vou precisar De dois pedaços De tecido E dois pedaços De pelúcia Aproximadamente 25 Por 20 Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó Direito com direito Aqui Que é essa parte aqui Da frente, tá? Eu vou Põe o molde Aqui em cima E vou riscar Achei meu molde Aqui Põe aqui em cima Ó Risquei Aí agora eu vou recortar Essas duas partes Direito com direito Você pode unir aqui Assim, ó E aqui você corta De uma vez só Ó Fez essa parte ali Eu vou separar E agora eu vou pegar Essa aqui, ó Essa aqui Você vai deixar assim mesmo Você vai ver Isso aqui Mais lá na frente Para o enchimento Eu vou usar Essa manta aqui Acrílica Que não é a manta R2, tá? Ela tem Dois centímetros De espessura Aqui eu vou Dobrar Mas você também Pode colocar Uma espuminha Fininha Caso você não encontre Desse tipo aqui De manta, tá? Essa manta É aquela que faz Cobertor Ó É manta Acrílica Tá, gente? Ó Vou separar Cortei dois pedacinhos E vou mostrar Para vocês também Mais lá na frente Vou precisar De Dois pedacinhos Essa espuma Ela tem Dois centímetros De espessura Você Pega Pega o molde Põe aqui em cima E risca Ó Lado direito E lado esquerdo Não pode esquecer Disso, tá? Essa espuma Ela tem Dois centímetros Ó De espessura Vou separar aqui Aí agora Vem a hora Mais importante Que vocês querem Esse material aqui Que vocês estão Morrendo de curiosidade Para saber Onde encontrar E onde comprar, tá? Bem Ele tem Várias tonalidades E ele é Como se fosse Um emborrachado Ó Você encontra Em armazém de construção E também Encontra Nas lojas Abude Plásticos Tem uma Em Fortaleza Na rua Senador Pompeu O número é Seiscentos e vinte e sete Em Fortaleza E também Tem uma loja Lá no Braz Lá na rua Rangel Pestana Número Mil seiscentos e sessenta e quatro No Braz São Paulo, tá? Loja Abude Plásticos Lá você Também vai encontrar Esse material Porque esse material Ele é usado Para fazer Tapete Você faz Kit Para banheiro Tapete Para porta Ele é Antiderrapante E é usado Em várias Coisas Ó Ele também Tem várias Tonalidades E vários Modelos Tem esse modelo Aqui ó Assim E tem ele Assim também Com várias Estampas Diferentes E várias cores Também, tá gente? Não é difícil De encontrar Esse material Como eu disse Você encontra Também em armazém De construção Caso você Não more Em São Paulo E nem em Fortaleza Tá? Eu tô dando A dica Dessa Dessa loja Porque lá Você encontra Com certeza Você vai encontrar Lá O site dele Da loja Abude Plásticos Ainda está Em desenvolvimento Tá? Logo, logo Vai atender Todo mundo E vai acabar O sofrimento Bem Gostaram Da sugestão Se você gostou Não esquece De dar Aquele seu joinha Aqui, tá? Aí agora Eu vou separar E vamos Para o passo Seguinte Bem, agora Eu vou fazer A parte da frente Eu vou pegar O direito Do meu tecido Com o direito Da pelúcia Eu vou colocar Aqui, ó E com A manta Acrílica Ó Manta Acrílica Aqui A pelúcia Aqui E o tecido Aqui assim, ó E agora Eu vou passar Uma costura Unindo Essas três Paras Eu vou pegar Aqui E vou costurar Vou dar Um retrocesso A agulha Que eu estou Usando É de número 14 E a linha Normal, tá? Linha de costura Normal Ó Passei Essa costura Aqui Aí aqui Eu corto Dou um jeito Ali Aqui, ó Essa parte Aqui Eu vou Virar E vou Passar Uma costurinha Assim, ó Tá sobrando Aqui Mas depois Eu tiro, tá? Não se preocupa Com isso Eu gosto De fazer Assim Se você Quiser Cortar Já tudo E costurar Fica aí A vontade Ó Aí agora Eu vou Passar Uma costurinha Em toda Volta Passei Passei A costurinha Aqui, ó Em toda Volta Aí aqui, ó Eu vou Recortar Fiz Fiz Essa costurinha Aqui, ó Aqui A parte De dentro Aí agora Eu vou Passar Uma costura Aqui, ó Da largura De um Dedo Pego Pego Aqui, ó E vou Costurar Fiz Essa costurinha Aqui Aí aqui Eu vou Dar um Pique Ó Vou Achar O Meio Aqui, ó E vou Reservar Essa parte Bem, fiz Essa parte Aqui Aí eu Vou Reservar E vou Trabalhar Essa aqui Essa aqui É a hora Mais importante Que você Aí tá Com bastante Dúvida Rose Minha máquina É uma máquina Doméstica Aguenta Costurar Aguenta Costurar Se você Tiver Dificuldade Quando você For colocar Aqui, ó Na máquina Você pega Um papel Manteiga Põe aqui Embaixo, tá? Aí o que É que eu Vou fazer Ó Eu quero Essa parte Aqui Para baixo Tá? Então eu Vou pegar Aqui A minha Faixinha Você pode Também Alfinetar Ó Ele é bem Molinho Esse Material Gente Não dá Trabalho Ó Eu vou Alfinetar Aqui Pra mostrar Pra vocês Olha como Ele É bem Molinho Se põe Aqui Os Alfinetes E Passa Essa Faixinha Em Toda Volta Você Pode Alfinetar Pode Alinhavar Fique Aí A vontade Ó Você Vai Passar Em Toda Volta Você Vai Fazer Esse Procedimento Dos Dois Lados Tá? Ó Eu Quero Essa Parte Aqui Embaixo Essa Aqui É O Direito Desse Material Esse Material É Um Material Antiderrapante Ó Chegou aqui Ó Você Vai Marcar E Vai Passar Uma Posturinha Ó Pega Aqui Um Alfinete Ó Fez Isso Aqui Ó Gente Tá dando Pra Entender É Muito Fácil Não Tem Mistério Aí Aqui Eu Vou Soltar Esses Alfinetes Não Todos E Eu Vou Fazer A União Dessas Duas Faixinhas Aqui Ó Vou Passar Uma Costurinha Aqui Ó Eu Vou Cortar Aqui Ó Tá Eu Vou Unir Aqui E Vou Passar A Costurinha Toda Volta Vou Pegar Aqui E Vou Costurar Ó Fiz Isso Eu Vou Costurar Bem Devagarzinho Pra Vocês Verem Como É Vou Ajeitar Aqui Deixa Eu Aproximar Mais Pra Vocês Verem E Vou Costurar Levanta Um Pouquinho Pra Fazer A Curva E Vou Costurar Vamos lá. Ó, passei a costurinha em toda a volta, ó, dentro fica assim, ó. Aqui fica a parte de baixo e aqui fica a parte de dentro. Aí agora vamos para o passo seguinte. Vou reservar essa parte aqui, ó, e vou fazer essa aqui, ó. Eu vou achar aqui o meio, eu vou dar um pique aqui, ó. E com essa parte aqui, pique com pique, ó, direito com direito, vou alfinetar. Você pode alfinetar ou alinhavar. Faz isso aqui, ó. E vai distribuir toda essa parte aqui, ó. Aí agora eu vou passar uma costurinha prendendo. Vou pegar aqui, vou dar o retrocesso e vou costurar. Ó, passei essa costurinha aqui em toda a volta. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Aqui, naquela hora que eu fiz o molde, eu tinha dito 4. Mas se o pé for mais gordinho, você faz com 5, tá? Deu para entender? Aí aqui, ó, você pega aqui. Deixa eu pegar o molde. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui está o molde. Eu disse, você achou aqui, né, 4. Você pode também colocar com 5, tá? 5 para cá e 5 para cá, ó. Porque se o seu pé for mais gordinho do que o meu, fica melhor. Deu para entender, né, gente? Aí agora, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou unir aqui, bem direitinho, essa parte. Ó. E vou dar um pique aqui. Assim, ó. Tá? Ó. Pique aqui. Aí, essa parte eu ponho aqui dentro. Pique com pique. Você pode alinhavar ou alfinetar. Pega essa parte. Eu vou prender aqui, ó. Fez um lado, aí faz o outro. Deixa eu colocar um alfinete aqui. Depois eu troco a posição. Ó. Aí, você vem aqui, ó. Aí, tira esse alfinete. Fica melhor. E prenda aqui do outro lado. Ó. Coloquei esse aqui. Eu tiro aqui, ó. Ó. Arruma aqui tudo bem direitinho. Aí, agora, eu vou passar uma costurinha, ó. Em cima dessa outra costura. Eu vou começar daqui, ó. Eu vou começar a costurar daqui e vou passar em toda a volta e vou parar aqui, ó. E vou deixar essa parte aqui aberta, ó. Vou pegar aqui e vou costurar. Passei uma costurinha aqui em toda a volta. Deixei essa abertura aqui. Aí, agora, eu vou virar por esse buraquinho. Ó. É molinho, gente. Não é duro, tá? Tá? Virei e aqui fica assim, ó. Aí, agora, eu vou colocar a espuma por esse buraquinho aqui. Aqui tá a espuma. Eu vou recortar. Ó. Ó. Cortei a espuma aqui, ó. Tá? E aqui, eu ponho aqui dentro, ó. Arruma direitinho que ela dá certinho, ó. Aí, agora, eu vou pegar uma agulha com linha e vou fechar essa parte aqui. Ó. Como ficou dentro. E aí, agora, eu vou fechar essa parte. Você pega aqui. Pega aqui, ó. Uma agulha com linha e vai fazendo isso aqui, ó. Pega aqui assim. Ó. Pega aqui assim, ó. E pega aqui. Ó. Faz com bem calma aí que dá pra fazer. Fica bem bonitinho, ó. Porque quando você fechar isso aqui à mão, ele não vai ficar mostrando. Ó. 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 E aí você faz isso aqui, ó, puxa, ó, tá toda fechadinha. Tá? Aí agora vamos fazer o lacinho. Vou separar aqui, ó, e aqui é o lacinho. Você vai dobrar aqui, ó, eu vou aqui, dobra, dobra novamente e vai colocar essa parte aqui em cima, ó. Ele tem que ficar com seis centímetros. Você pega aqui, ó, seis centímetros e vai passar duas costurinhas. Aqui nas laterais. Aqui e vou costurando. Aí pega um pedacinho de fita, faz isso aqui, ó. Dá um pontinho aqui. E aí E aí E aí E tá feito o lacinho. Aí o que é que você vai fazer? Ó, eu já coloquei um aqui. Aí agora eu vou colocar o outro lado. Esse, aí agora eu vou prender esse aqui, ó. Venho aqui E dou alguns pontinhos. Você aí faz com Bem calma, bem calma, sem pressa, aqui eu tenho que ganhar tempo, trem direitinho e fica assim, ó. Aqui é um e aqui é a outra. Bem, gente, tá finalizado o chinelinho de pantufa, aqui eu ensinei como você fazer esse lacinho, mas você pode fazer na versão para menino ou para menina. Você também pode fazer para adulto, aqui eu fiz, ó, você pode fazer para o titio, para a mamãe, para a vovó, para o papai, para o vovô, para quem você quiser. Agora no inverno vai fazer o maior sucesso. Faixa de preço, você vai gostar, tá? Para criança, entre 30 a 40 reais. E para adulto, aqui, você vende entre 40 e 50 reais, tá? Gostaram ou foi? Se você gostou e quer mais vídeos iguais a esse, não esquece. Deixa aqui uma mensagem para mim, eu vou adorar. Não esquece também de dar aquele seu joinha, compartilhar em outras redes sociais, se inscrever aqui no canal para não perder o próximo vídeo. Eu vou deixar um big beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!